Quando eu falo de Lindeb, o que é importante para a nossa segunda fase? Ler a Lindeb todinha? É não. Muito difícil cobrar outros assuntos que não é esse que a gente vai aqui conversar. A banca geralmente quer saber, pessoal, o seguinte. Quando uma norma é criada, vamos trabalhar aqui com artigo de lei mesmo. Vou trabalhar em segunda fase direto com vocês. Quando uma norma é criada, ela passa a entrar em vigor após um período de tempo. A gente sabe que esse delta T, se a gente fosse aqui falar, se chama vacatio legis. Vacância da lei, se fosse traduzido o latim. Vacância da lei. Então o que é a vacância da lei? É quando uma norma é criada, ela vai ser, portanto, publicada. E aí ela entra em vigor tantos dias depois. Como assim, professor? Quando eu falo que uma norma está em vigor, quer dizer que ela está valendo. A sua eficácia, ela está sendo ativa, assim falando. Está produzindo os seus efeitos. Então quando eu falo assim, essa norma, ela tem uma eficácia. Ou seja, ela acaba atingindo ali os seus resultados. Se o resultado é prender, se o resultado é cobrar, se o resultado é aplicar a multa. E está acontecendo, show de bola. Essa norma, ela é eficaz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.